Olá pessoal, como é que vocês? Aqui é o Aloysio, estamos aqui com mais um vídeo para vocês de Roblox. Então, se vocês tiver meia vestida meio baixa, tá? Não precisa enganar, tá? Então, hoje eu vou contar uma história para vocês do dia que eu não estava conseguindo jogar pro Stars. Então, é por isso que eu estou conseguindo jogar agora. Então, vamos lá? Então, eu não sei para como começar. Então, antes de começar a história, eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ative o sininho. minhas notificações, tá? Porque... Deixa eu ver se eu peço. Simplesmente, algumas... Eu sei que não teve vídeo no canal, mas voltei. Então. O All Stars está em português aqui. Agora, está em português. Então, vamos começar a história. Então, eu... Então, eu iria jogar com o meu irmão, que é o Pedro, para quem não conhece o canal dele é Pedro Akatsuki. Se vocês quiserem ir lá online, vocês querem também, deixem o like no canal dos vídeos dele. Então, aí, a gente estava querendo jogar o All Stars, eu estava querendo ajudar ele a passar o trial 2. Para quem não sabe, eu estou no trial 3 já. Vocês estão vendo aí o meu level, o level 45. Ah, e uma dica. Se vocês quiserem jogar comigo, basta você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like nos dois canais do meu e do meu irmão. E nos seguir no Roblox, que você já vai estar participando. É só você ir lá nos comentários e falar que quer jogar e falar a palavrinha mágica. Tá bom? Tem que falar a palavrinha mágica, gente. Não pode se jogar assim, já que é gravado. Não. Senão, tu não vai. Tem que falar a palavrinha mágica. Se todo mundo, eu vou estar colocando, vocês vão estar colocando a palavrinha mágica. Colocar tudo certinho, tem que falar que está seguindo o Roblox mesmo. Tem que falar, tem que falar a verdade. Se você estiver falando a mentira, olha, já sabem. Eu sei que vocês vão falar a verdade. Vocês são meus inscritos, né? Vocês não vão falar a mentira. Sei que vocês vão falar a verdade. Eu vou tirar os ataques pra não travar meu celular, né, muito. Então, o All Star chegou em português. Isso que eu gostei. Eu tirei os ataques pra não ficar lagando. Então. Aí, eu não estava conseguindo... Da primeira vez, travou. É normal, tá? Travar assim no meu travo, às vezes. Só que de primeira, não. Aí, a gente foi tentar a segunda tentativa. Tentar de novo, né? Tentar ver se a gente consegue. Aí, a segunda vez não foi também. Aí, a gente estava simplesmente meio que... Com aquela cara... Com aquela cara que vocês... Não sei se vocês conhecem. Então. Aí, a gente ficou meio... Suspeitando o porquê. Então, a gente foi tentar a terceira vez e não foi de novo. Tanto que você... Antes de começar o vídeo, eu terminei o trial 2. Eu terminei faz tempo. Tô quase na raid. Tô quase na raid. Então. Só que... Aí... Eu não estava conseguindo entrar. Simplesmente. Eu não estava conseguindo entrar. Eu estava totalmente travando. Toda hora. Estava toda hora travando. Aí, tipo... Eu não... Eu ia já... Aí eu ia parar de gravar os stars. Será que eu não vou conseguir gravar os stars? Mas... Quando eu trazer para o canal... Sim. Não dava. Não dava. Não dava. Eu não tirei print. Mas... Se eu tirasse print... Eu... Voltando na história. Voltando na história. Meu irmão tive que jogar sozinho. Tive que jogar sozinho o trial. Já que eu não conseguia. Aí eu sei jogar outro jogo. Simplesmente. Eu não lembro que jogo eu ia jogar. Só que ele... Eu não ia... Só que eu não estava conseguindo entrar no trial 2. Simplesmente. Eu não conseguia entrar no trial 2. Tipo... É muito aleatório. Até que era só para mesmo... Sair em... Era só mesmo... É... Desinstalar ou instalar o Roblox de novo. Ou simplesmente... Tirar a página dele. E entrar de volta no Roblox. Pronto. E eu estava toda hora saindo do jogo. Entrando de novo. Para ver se resolve e não resolve. Olha a minha dor. Meu Deus. Como que eu não pensei nisso? Mas enfim, né? Foi isso. É. Bem. Eu estou ainda tentando lembrar o jogo que eu estava jogando até agora. Mas não lembro. Não lembro. Não lembro. Mas foi isso mesmo. Eu estava... Achando que eu não ia conseguir jogar. Mas consegui. Simplesmente. Meu Deus. Como é que eu não estava pensando naquilo? Simplesmente era uma coisa tão fácil. Mas enfim. É... Se você quiser... Realmente... Outra coisa. Tipo... Ah... Luiz. Que tal você criar um servidor no Discord? Simplesmente... Eu não sei porque eu não crio. Mas eu não quero criar. Absolutamente. Que eu vou criar quando eu tiver uns 12 anos mesmo. Nem sei se eu... Eu quero um botão indeciso. Mas enfim. É... É assim. Então... É... Quase... Eu só vou poder gravar vídeo... Na próxima semana eu só vou poder gravar vídeo... Sábado e domingo. Para quem não sabe eu vou estar entrando em online. Sim, porque esse ano de 2020 não fez quase nada de lição. A maioria foi jogar, jogar e jogar e mais jogar. Agora... Basicamente eu tenho que... Eu só... Eu tenho que estudar... E só sábado e domingo vai ter vídeo, tá? Só sábado e domingo. Ah... E se você joga All Star... Simplesmente... Ter muito personagem bom... Se você puder... Você pode ajudar... Eu e meu irmão... Na área de Attack on Titan. Que a gente tá lá até agora. E eu tô no titã encuraçado. Simplesmente... A área mais difícil. Todo mundo fala que a área é mais difícil... Mas é a mais difícil. Mesmo com o meu Pencês Estrelas eu não consigo. Simplesmente. Então se você tiver algum... Pelo menos... Só um time de Mega Raro... Ou alguns... Ou algum... Ou Mega Raro... É só me... Me chamar lá no YouTube. Simplesmente eu vou... Não... Eu preciso de 3 ou 4 pessoas para me ajudar. Lembrando... Eu não sei se você percebeu... Mas... Você já viu muitos youtubers falando isso. Que... Quanto mais pessoas... Num... Quanto... Tipo assim... Uma pessoa... É a vida normal deles. Duas pessoas aumenta a vida. Então a 4 pessoas... Ele vai estar com muita vida. Então você precisa ter bastante personagem agarrado. Se vocês não... Se vocês não jogam All Stars... Tipo... Você vai começar a jogar o jogo agora... A gente vai estar ajudando vocês... A passar essas áreas. Simplesmente. Vai estar ajudando... Essas coisas. Mas... Acho que tipo... É isso mesmo... Eu não tenho mais ideia... O que fazer... Mesmo... Pois... É... A única coisa que eu consigo fazer realmente mesmo é... Se você me tiver... Se você me ver jogar... Se você quiser... Básico... Pera aí... Você sempre quer jogar Infinite comigo? Sim. Né? Eu sei. Pode falar a verdade. Se você jogar All Stars... Se você quiser jogar Infinite... Ah! Se você é novo no canal e joga All Stars... Né? Você... Sempre... Você vai... Eu sei que você está querendo jogar Infinite comigo. Eu sei. Eu sei que você está querendo... Pode falar a verdade. Vai. Pode falar a verdade. Se você joga All Stars... Você está querendo jogar Infinite comigo. Se você... Fala a verdade. Vai. Hum... Eu sei que você falou a verdade. Eu sei que você quer jogar comigo... All Stars. Enfim. No Infinite. Se eu... Basicamente... Pessoas que começaram a jogar All Stars agora... Eu não sei se vocês perceberam, mas... Esses dias... Eu estava indo jogar Infinite. Testar como que era o Minagato no Infinite sozinho. Eu estava esperando alguém forte, né? Para vir junto comigo. Só que veio um cara lá no 22. Achei que ele tinha bastante personagem bom. Eu não sei o que aconteceu, mas ele só tinha Goku mesmo. Goku. Naruto 6. Shikamaru. Shikamaru é ultra raro, né? Ele não tinha nenhum Mega Raro. Tá. Isso é normal. Não tem nenhum Mega Raro. Eu... Antigamente eu tinha 2 Mega Raro. Hoje em dia eu tenho. Antigamente eu comecei... Eu comecei... Bem... Tipo assim... Na bad mesmo. Meu primeiro personagem foi... Eu não me lembro do meu primeiro personagem. Mas ele não foi ultra raro. Meu primeiro personagem... Gente, eu esqueci meu primeiro personagem. Mas para que eu me lembre... Meu primeiro personagem do meu irmão era o Bakugou. Era o Bakugou. Eu não lembro o meu primeiro personagem. Eu não sei se você percebeu, mas quando você começa o jogo... Simplesmente quando você começa o jogo... Você começa com dois raros. Você começa com dois raros. Naruto e Goku. Os dois tem a evolução até mega raro. Você pode ter a chance de pegar... Você pode ter a chance... Você pode ficar com eles... E eu vou evoluir eles para raro. Para ultra raro. A evolução raros deles é quando você recebe. E simplesmente eu estou preso no mapa, gente. E tá, voltei. Aí bem. Aí, aí, aí. Boa. E simplesmente era isso. Você pode... Aí... Eles são raros. O Goku normal é raro. Tipo, o Sansa e o Super Saiyajin. E o Naruto normal mesmo. O Naruto explodem. Aí o Naruto evolui para o Naruto. Saja e o Goku por Super Saiyajin 2. Bem estranho, né? Ele veio por um. Ele foi por dois. Ele era por dois. Ó. Aproveitem a chance, gente. De pegar o Nagato, hein? Aproveitem a chance. Nossa, eu ganhei muita gema. Nossa, eu ganhei gema para caramba. Por causa que está em português, ó. Aí fica difícil. Eu completei só uma tarifa. Então. Aproveitem a chance. De pegar o Nagato. Para ter ele seis estrelas, tá? Eu quero que vocês peguem o Nagato para ter ele seis estrelas. Ele é muito forte. Ó. Tive esse bacon raro aqui. Ele começou o jogo agora. Então. Vocês estão vendo aqui que agora tem em português. O modo de teste. Que é o trial. Aqui é o modo infinito. E o invocar. Que é o consumo. Vamos no modo. Vamos aqui no modo de teste. Que é o trial. Vamos ver como é que está. Porque o modo trial é o modo de teste, né? Não sabia que o trial era teste. Alguém sabia? Aqui, ó. Julgamento 1. Caraca, é julgamento? Achei que não era. Eu estou no julgamento 3. Que é o trial 3. Simplesmente. Vocês podem ver aqui. Se vocês estiverem. No trial 3 também. Me ajude no trial 3, tá? Nesse trial. O trial mais difícil. E. Simplesmente. A raid 1. Level 50. Ela não é traduzida. Ela é a mesma coisa. Vamos cair aqui. E. Vocês podem ver. Que está. Simplesmente. É o sério em português, né? Está tudo em português. Agora. E. Ali. Aproveitem. Para pegar. O pen. Eu quero aproveitar. Para pegar o Natsu. 5 estrelas. Já que o Natsu. Está na loja. Mas. Eu não estou. Como que eu não estou na área do Natsu. Né? Me ferrei um pouquinho. Eu não sei se eu guardo ele, gente. Natsu. É. 5. 4 estrelas. Ou eu pego. Simplesmente ele já mega raro. E aí, Pedro. Eu pego ele mega raro. Ou eu deixo ele guardado no ultra raro mesmo? Tenta fazer ele mega raro. Sem precisar. Gastar a gema. Como assim fazer ele mega raro sem gastar a gema? Tenta pegar. Ultra raro? É. Beleza. Aí depois você evolui ele. Caraca. Uma menina leva 400. Já tem um gom. Então. Vamos lá. O gol. Aproveitem. Para pegar o Nagatinho, gente. Quero que vocês, ó. Pegam o Nagatinho aí. Pensem que estrelas tá aí hoje. Não. Emília. Simplesmente. Eu só gastei uma já peguei raro. Bom que eu jogo da feed na minha boma. Para o pai ela pular 22. Pronto. E foi o vídeo, né, gente? Eu consegui jogar o All Stars finalmente. Finalmente consegui jogar agora. Simplesmente como que tá tudo em português, ó. Gemas, moedas grandes. Tudo em português, né? Então. Última. Última. Última vez. Peguem Nagato. Se vocês tiverem até aqui bastante gemas. Então eu vou de 10. Peguem Nagato. Peguem o Natsu. Peguem tudo. Da loja. E também eu quero que vocês. Se vocês poderem pegar o Senko. Peguem ele. Porque eu quero que vocês. Se vocês tiverem canal. Façam um vídeo. Mostrando um showcase. Que eu quero ver como que ele é. Ou não. Ou não precisa. Tudo bem. Então pessoal. Falou.